E do que cara, vou solo, vou solo Cara, pra quem estiver chegando aí, já deixa aquele like na humilde Eu não sou de pedir like, mas o like é muito importante pro canal, velho Então deixa o like, sério mesmo, deixa o like, custa nada, velho Vai custar o que? Um segundo do seu tempo? Ah, eu peguei uma área e contra, velho Eu quero até pegar outra Lux Acabei de jogar uma partida antes, pra mim testar a Anny Eu tinha pego uma Lux, foi fácil o jogo de ganhar da Lux Agora a Ari já é mais complicada, velho A Ari já tem Ari, né, tem mais dentro Ah, eu perdi na trocação É, tem mais dano, tem mais dano Bom, vou pegar a vidinha aqui já, velho E aí, tá suave? Galera, não esquece de deixar o like, eu vou ficar mendigando o like pra vocês Enquanto vocês vão ficar deixando o like Ó, dei dano, ganhei escudinho Pegou raspando, pegou raspando Ah, ela correu pro lado, velho Opa, errou o charminho Vou pegar level 4 antes, eu acho, hein Ui, quase, 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 quase O cara, ele sabe jogar, mano Ele sabe jogar, ele tá Tomou mais dano, tomou mais dano Eu dei escudinho Nossa, um hit, hein Se eu tivesse flechado, eu matava Eu vou fazer essa clueave aqui, eu tô gastando tudo minhas habilidades Pra mim, base mesmo, tá ligado? Pra mim, comprar item Porque a Ari foi base, então ela vai voltar com item Vou base, vou base Tô com uma wave mais avançada do que a Ari, então tá suave Cara, o Wide Rift é um jogo muito demorado, por quê? Porque as clueave é muita pressão, mano Toda vez que você vai fazer uma clueave, você faz e já tá vindo outra logo em seguida, tá ligado? Tem um cara, tem uma série aqui, ó Ó, a Ari untou Não, untou não, ela gastou a... Quase que eu gastei minha ulti ator, hein Vai lá, Ursão, bate nela, velho, era pra ser continuado Vou pegar a vidinha ali, eu dei bastante dano na área, hein Vai, 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 boa, velho, nossa, mano Mas essa clue é bobagem Ah, esqueci de puxar o urso Beleza, eu vou base, porque eu tô sem Apple, por isso que eu gostei da... dela É lembrar muito a Razer, tá ligado? Cara, a build que eu tô usando é a build recomendada, tá? Eu não tô fazendo nenhum item de preferência, só fiz bota É, eu gostei da Annie, gostei da Annie Eu tô ganhando a trocação muito fácil da Annie Ih, acho que ela vai tomar um dive, hein Dive não, não ganho Ixi, também dano... Nossa senhora, olha o dano, velho Tem que tomar cuidado com a passiva da bolinha dela, velho Já era, solada Não, velho, eu errei a primeira skill, cara Ah, joguei mal, velho Joguei muito mal, mano Eu podia ter acertado Ah, joguei mal, galera Joguei muito mal, cara Tô chateado Ah, cara, eu podia ter matado, velho Que isso, mano Não vou base, não, velho Não vou base, não Eu vou tentar matar ela na próxima play 40 segundos pra ult Eu vou ficar pokeando até ela voltar Mano, eu não vi a Arya utando nenhuma vez, velho Será que ela sabe? Olha isso, mano Ih, passou um passarinho aqui, velho É a habilidade 2 da Ashe, né Ah, preciso fechar Tomei o charminho, velho Joguei mal, tomei o charminho Solada Solada Sai pra lá, filha Eu vou tentar levar essa torre agora, velho Ah, eu vou levar a torre Vou levar a torre Nem vou base, mano Vou pegar essa curinha aqui, ó Vou limpar a próxima clear wave já Fazer a próxima clear wave Ui, 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 ui Mano, a Anny é muito forte, cara Muito forte, na moral Eu jogo com a Arya também Mas só que a Anny, velho Ó, tá aí em cima Tô sem ult, né, velho 19 segundos Vou esperar um pouco Uh, que morreu na queimação Ih, vou ter que dar B, hein Vem, urso, vem, urso, vem, urso Nossa, tem uma mulher aqui, velho Meu Deus, tem um cachorro me seguindo, velho O que que tá acontecendo, velho, urso? Boa, urso Mano, o urso é muito apelão Vou dar B, vou dar B Preciso comprar item, velho Tô com 3k de golden, mano Ó, eu tenho que lembrar, velho Duas coisas vocês têm que lembrar jogando wide rift, mano Vocês têm que tomar cuidado com o golden que vocês estão guardando E vocês têm que lembrar que vocês têm que fazer a clear wave da base, mano Porque vocês precisam tá na base pra comprar itens, tá ligado? E é isso, velho Eu esqueci, mano Juntei quase 4k de golden, hein Mas eu tô muito... Eu sou o cara mais forte do time Dos dois times Confia na minha play, mano Confia na minha play Leva essa torre Ah, tô tanqueando a torre Ui, a mulher voltou ali, hein Ih, bobadas, bobadas Tô com 1k, quase 2k Dá duas, dá duas, dá duas, dá duas Ah, velho Ignorante, mano Ó, a Arya tá ali full life, mano Eu acho que eu solo a Arya, hein Eu acho que eu solo Boa, moleque Boa, velho Na moral, velho A Arya tá muito forte Ah, o cara deu B bem aqui, mano E o cara... O suporte chegou aqui, velho Deixa eu jogar esse negocinho aqui Só pra mim saber onde que eles estão Eu vou dar base Peraí, peraí, peraí Não, ski-splot, ski-splot Se bem, mano, que eu tenho ult, tenho vida e tenho mana pra solar o game, mano Eu acho que eu solo a Jinx E o cara me pegou, velho Mano, eu acho que eu solo o suporte aqui também Não façam isso, tá? Não façam isso Eu flechei só por zoeira mesmo, tá ligado? Bobaz, mano Tô com 4k de golden Cara, eu flechei por zoeira Não façam isso, tá bom? Guardem o flash O que eu fiz ali foi totalmente errado, cara Eu flechei por pura zoeira, mano Ó, 20% de bateria Eu vou terminar agora essa partida Cara, já deixa o like Você que já assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like pra nós aí Pra fortalecer Ai, velho, que dia E, e, e Não vou pegar triple, não Aqui é a toa, velho Tanquei muito tempo a toa Mano, precisa de vida, velho Tanquei por muito tempo a toa, cara Foi zoeira, pô Foi zoeira Eu flechei só pra Ih, GG Cara, eu particularmente Tô gostando muito De jogar no europeu Por quê? Porque não tá dando tanto lag assim Tá ligado? Pra quem assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa aqui o like Comenta, se inscreve Tamo junto Valeu Demonstration Tch 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 Tch